Pra quem me segue aqui no canal, já deve ter ficado claro que a 1.17 não foi uma das versões que eu mais gostei. Pelo contrário, né? Foi uma das versões até que eu achei bem, sei lá, bem pior daquilo que eu imaginava. Até porque eles dividiram em duas partes. Então hoje eu trouxe pra vocês 5 datapacks que vão melhorar a sua 1.17. Sim, são ideias bem legais, alguns adicionam coisas no jogo, outros modificam. E isso que é o mais interessante, então desde a Ametista até a Bolsa, conhecido também como Trouxa, que é um nome muito bizarro, né? Tudo vai ser trazido nessa atualização se você utilizar esses pets, esses datapacks do Minecraft 1.17. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui e bora lá, deixa rolar. Maravilha, estamos aqui numa seed qualquer da 1.17. E o primeiro datapack que eu vou falar pra vocês, infelizmente não tem pra Bedrock. E se vocês quiserem que eu faça a versão pra Bedrock, deixa aqui embaixo também, que quem sabe eu posso fazer. É o seguinte, ó. Vamos entrar aqui debaixo porque eu estou falando das Ametistas. Sim, imagina se no seu mundo tivesse uma geração muito maior e variável de Ametista. Ia ser mais legal. Muita gente tem dificuldade pra poder encontrar a Ametista e realmente, ou você entra numa seed onde você sabe onde é, né? Ou você procura em sites especializados, ou você vai na sorte, né? Mas eu acho que a Bojang, na verdade, deveria adicionar mais Ametistas. E esse datapack faz isso. Além de adicionar mais Ametista no seu mundo, ainda tem a variação de Ametista. Ou seja, tem elas bem pequenininhas, uma perto das outras, ó. Tem até uma outra aqui atrás, uma colada na outra ali. E outras bem maiores, cara. E isso é bem legal. E eu achei bem interessante ali. A gente tem uma Ametista dupla. E acho que seria bem legal jogar um Survival. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ametistas. Umas grandes e outras menorzinhas. Tudo uma do lado da outra, cara. E Ametista é muito bom, né? Pra fazer o vidro fumê. Se você quiser fazer uma farm, uma decoração que utilize o vidro fumê. Pra você poder também fazer o quê? Aquele binóculo lá. E aí você pode fazer vários. Se você perder um, você tem vários. E também Ametista, por enquanto... É, você pode fazer esse bloco aqui, né? Esse bloco de Ametista mesmo. Que pode servir com uma espécie de campainha, alguma coisa assim na sua casa. Ou até um bloco decorativo ali no chão, simulando como se fosse um tapete. Então, eu realmente gostei. E comenta aqui embaixo qual você mais gostou, hein? Eu quero muito saber. E agora sim, bora pro próximo. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada. Ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. O próximo Data Pack na nossa lista é também muito legal. Porque ele adiciona coisas que já tem no jogo, mas no Criativo Pro Survival. E eu tô aqui a noite de propósito, tá? Uma das novidades escondidas na 1.17 foi a adição aqui no Minecraft Java do bloco de iluminação, né? Basicamente, com esse Data Pack, você vai poder fazer esse bloco de várias formas, ó. Vamos colocar aqui a vidraça nesses três lugarzinhos aqui. E agora, a gente vai colocar a barra de cobre aqui embaixo. Deixa eu colocar essa linha aqui. E a gente pode fazer tanto com a Lanternia do Mar, quanto com o Cogobrilho, quanto a Pedra Luminosa. E a gente vai obter aqui, ó, o Bloco de Luz. O Bloco de Luz é um bloco invisível que emite luz. E o mais interessante é que você pode definir, é, tipo, o grau de luminosidade dele, ó. Eu vou colocar ele aqui no chão, certo? Então, eu só vou ver ele quando eu estiver com ele na mão, ó. Daqui a pouco, pronto, só some. Nem se eu chegar perto. Mas, se eu estiver aqui com o Bloco de Luz na mão, eu vou vê-lo onde ele tá, certo? E aqui, ó, opa, eu consigo colocar um bloco ali, ó. E, aqui, ó, eu posso definir, ó, a luminosidade clicando nesse bloco, cara. E você vai conseguir obter isso aqui 100% no Survival. O que eu acho que pode ser uma maneira bem interessante de você iluminar a sua casa. E aí, eu tava olhando aqui pra retirar. Você tem que jogar esse cara e esse cara. Ah, e você vai obter aqui, ó, o Light Removal. Que é só eu, uh, clicar aqui na luz. Que legal, cara. Pera aí. Ó, tem esse barulhinho aqui quando eu erro. Cadê a luz? Ah, tá aqui, ó. E agora, a gente clica aqui e obtém o Bloco de Luz. Bem legal, né, cara? Eu achei bem legal. E, sério, obter isso aqui no Survival ia ser bem roubado. Pra você fazer estradas, pra você poder colocar iluminação na sua casa sem usar uma tocha, ou sem usar uma lanterna. O que deixaria a sua casa muito mais bonita, né? Agora, o próximo item da nossa lista é também uma coisa que foi adicionada, mas tá no Criativo porque não tá 100% pronta. E eu tô falando aqui, ó, do... Olha só, vamos ver se você vai lembrar esse craft. Será que eu vou lembrar? Será que eu vou lembrar? Errei! Cara, errei o craft. Eu não acredito que eu errei o craft. Cara, essa aqui é aqui e pronto. A trouxa. Bom, a trouxa vai chegar na 1.18 e é muito engraçado, né? Porque ou parece que eu tô no Harry Potter, ou parece que eu tô xingando vocês de trouxa. Mas não é não, tá? É esse item que eu tô na mão aqui. E basicamente esse item tem um papel interessante, que, ó, você pode colocar vários itens aqui dentro. E, ó, pronto. Puta, tá lotado. Você pode colocar 64 itens aqui dentro pra poder eliminar aqueles itens que ficam ocupando muito espaço aqui no seu inventário, entendeu? Ocupando o slot. Dessa forma, você vai utilizar o seu inventário na hora que você for jogar Minecraft, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso também, pronto, na minha opinião. Se vocês quiserem saber mais a fundo, recomendo ver ele, beleza? O terceiro item da nossa lista também adiciona mais crafts, mais formas de você conseguir itens que só são disponíveis apenas no criativo e que ainda não estão prontos de acordo com a Mojang. Vão ser lançados na 1.18, tá? Veja bem, o objetivo desses data packs não é deixar o seu jogo mais fácil ou muito roubado. É só adicionar coisas mais interessantes ou melhorar coisas interessantes da 1.17. E aqui eu vou te mostrar alguns crafts que esse data pack adiciona. O primeiro é a terra enraizada, que é com terra e raízes suspensas. A terra enraizada, né? Ela cresce quando você... Cresce uma árvore de azaleia, né? Aí o bloco embaixo vira, então a terra enraizada. Vai ser um bloco gerado nas Lush Caves, mas como não tem Lush Caves ainda, você só pode obter dessa forma. É um bloco bem bonitinho pra você fazer algumas decorações. Além disso, nós temos aqui, ó, um outro craft. E esse craft aqui, cara, é bem legal também, que é esse aqui, ó, pra você conseguir a calcita, né? A calcita que ela aparece na parte de fora dos geodos, é aquele bloco branquinho, que é bem bonito, cara. Eu, particularmente, acho ele bem bonito, ó. Bom pra usar em decorações. E, cara, eu não sabia que tinha esse craft aqui, não. Olha que bizarro isso aqui. Dá pra fazer granito adicionando quartzo com chorito. Que bizarro, né? E o mais interessante, na minha opinião, é um dos blocos que eu tô mais ansioso pra chegar, porque eu acho que esse bloco aqui vai mudar muito os mapas da 1.17 pra frente, cara. Eu acho que eu errei. É, galera, infelizmente, o craft que eu fiquei mais animado pra mostrar pra vocês não tá funcionando, cara. Mas quem sabe o criador não edita isso. Ele alterou há seis dias atrás, então, provavelmente, ele pode corrigir esse bug aí. Então, mesmo assim, recomendo dar uma olhada pelos outros crafts que eu já te mostrei. O próximo datapack é pra corrigir o problema que muitas pessoas reclamaram. E eu tô falando problema porque é o seguinte, né? Se você é daqueles que não gosta do minério de ouro bruto, que chegou agora na 1.17, esse datapack é pra você. Basicamente porque é o seguinte, ó. Esse datapack faz com que o minério de ouro e também o minério de ferro voltem a dropá-los quando você quebrar utilizando a picareta, ao invés de dropar aquele minério bruto como a 1.17 é, né? Então, vou colocar aqui no survival, ó. Vou quebrar esses blocos. E como vocês estão vendo, mesmo eu não utilizando nenhuma picareta suave, tá caindo aqui pra mim. Então, se você gosta, ó. Esse addon é pra você. Infelizmente, ele não faz isso para o bloco de minério de cobre, tá? Infelizmente, ele não funciona pro minério de cobre, mas funciona pro de ferro e pro de ouro. E o último datapack pra melhorar o Minecraft 1.17 que eu tenho pra apresentar pra vocês é esse aqui. E ele é muito legal. Mas, antes disso, a gente precisa de encontrar destroços, de navios, navios naufragados. Beleza, localizamos aqui. Bora pra lá? Ô, rapaz, encontramos... Nossa Senhora, encontramos logo... O que espalhou aqui debaixo da terra. Vamos ver se a gente acha o baú dele, hein? Será que vai ter gerado? Maravilha! E esse aqui já não apareceu, hein? Já olhei aquele baú ali? E se eu não me engano, se esse baú aqui... Vamos ver... Uh, não apareceu! Será? 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 Falta mais um baú pra gente encontrar, cara. Será que vai... Dropar nele? Será que vai aparecer nele? É um novo item... Que pode aparecer nos navios naufragados, cara. É, galera, aquele eu não encontrei... Olha só que legal! Tem uma... Um geoso diametista ali. A bolota diametista. Aquele eu não encontrei, então eu vou em busca de outro. Porque quem sabe a gente... Olha, outra bolota diametista. Quem sabe a gente não encontra, hein? É, galera! Fui pra muitos blocos de distância, usei um outro comando e olha só onde eu tô, cara. Encontrei outros destroços de navio naufragado. Vamos ver se isso aqui tem! Uh, não tem! Ai, meu Deus! Cara, tá sendo muito difícil. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar nesse aqui. Já temos um baúzinho ali. E pronto! Finalmente conseguimos encontrar e com esse datapack a gente adiciona a possibilidade de encontrar o balde com o XLOD nos navios, cara. Isso é uma coisa bem legal. Faz sentido, né? É como se, cara, eles estivessem presos nesses navios naufragados aqui. Eu acho que faz sentido sim. Inclusive é bem legal. E aí, ó, você pode ficar à vontade pra soltar eles depois, pra poder fazer amizade com eles. Ou simplesmente deixar eles matando os peixes aí pra você. Como se fosse uma espécie de farm, né? O que seria muito bom, ó. Você vai passando aqui pegando os peixes, ó. Farm de peixe utilizando o XLOD, cara. Só com o XLOD encontrado dentro de navio. Então é isso, galera. Com esse clima de subnautica aqui, a gente terminou a nossa lista. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam mais interessante, hein? Qual foi o datapack que vocês acham mais legal? Se vocês não acharam nenhum legal, eu não gostei de nenhum, Gil. Comenta aqui embaixo por que você não achou nenhum legal. E se você tá ansioso ou ansiosa, assim como eu, para o Minecraft 1.18. Que é essa segunda parte da atualização das cavernas e das montanhas. Lembrando que pra você ter um direto a mil, é só com o vídeo do Gil. Todo dia, às 9 e às 18 pra você. Te vejo daqui a pouco. Um beijo, se cuida e tchau! Você pode utilizar esse datapack aqui pra voltar ao passado. Sim, quando você quebrar esses blocos, ao invés de dropar pra você o minério bruto, vai dropar o bloco, independente se você tiver com a picareta com toque suave ou não. Tá bom!